O presidente em exercício da APRASC, a Associação dos Praças do Estado de Santa Catarina, Sargento Rogério Ferrares, fez um relato sobre a história de lutas e conquistas para a entidade. No dia 25 deste mês, a APRASC completa 15 anos. Quando começamos lá atrás, nós não tínhamos nem direito a voz. Hoje nós temos acesso a todos os quartéis, junto ao governo. As secretarias são recebidas, somos convidados, inclusive, para participar de reuniões, para deliberações a nível de segurança pública no geral. Trabalhamos em prol da categoria, nossos direitos, para indicações salariais. E a voz do Praça está indo tudo muito bem assim. Estamos representando da melhor forma possível. Os deputados falaram da importância da associação para os servidores, tanto no âmbito da corporação, quanto em questões pessoais. O Estado, como um todo, não dá garantia ao profissional da segurança na hora da defesa de um processo, de uma ação que foi desenvolvida. Então, eu vejo que a APRASC tem feito isso, conquistou o respeito da sociedade catarinense e é muito importante para fortalecer também a segurança pública do Estado. Sempre lutando e trabalhando para que o serviço público seja melhorado, tanto para a população, mas também para os servidores, que quando os servidores são respeitados, são valorizados, o atendimento à população é melhor ainda.